Agora, pode tirar Bruno, quando eu digo que eu vou defender a sua liberdade, eu vou defender a liberdade de todo mundo, vale inclusive para a liberdade do Marçal. Então quando saiu a notícia da censura dos perfis dele, a minha posição acho que foi inequívoca, para não deixar, apesar de, nossa senhora, as pessoas são realmente, muitas vezes tem muita dificuldade em interpretação de texto, mas eu não sei como alguém pode interpretar isso como apoio à censura. Teve gente que disse que eu estava apoiando a censura. E aí eu leio assim, não importa o que você pensa sobre o Pablo Marçal, qualquer tipo de censura a ele ou a qualquer outro candidato é simplesmente errado e inadmissível. Nós precisamos chutar as bundas desses burocratas que acham que mandam nas eleições uma vez por todas, a começar pelo careca no 7 de setembro. Paulo, se você está defendendo a censura, eu falo, puta merda, não sei se é mais claro que isso. Foi a minha primeira manifestação, e foi minha e foi de todo mundo da direita, até o Bolsonaro que não quer ver o Marçal nem pintado de ouro. O Marçal faz esse jogo de picareta, e isso é uma das coisas que me incomoda, de fingir que ele tem boa relação, tem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro não quer saber, é que se manifesta, não sou portavoz do Bolsonaro, mas não quer saber do Marçal nem pintado de ouro. É totalmente fajuto, é um golpe sendo aplicado. Ainda assim, sem querer saber do Marçal nem pintado de ouro, o Bolsonaro foi lá e não criticou a censura. A minha primeira manifestação foi aquela, eu fui ver a decisão, e aí eu fiz o meu papel de jornalista, pedi a decisão original, li a decisão inteira, e consultei cinco advogados eleitorais, cinco. Um deles, inclusive, eleitor do Marçal. E a Flávia Ferronato fez uma avaliação, que foi a avaliação que todos os profissionais do direito fizeram pra mim. Que a decisão do TRE de São Paulo tinha embasamento, mas que optar por derrubar todos os canais oficiais, e não só os vídeos que ofereciam remuneração, porque o problema eram os vídeos que ofereciam remuneração, porque era uma violação clara da lei eleitoral, eles eram exageradas, ainda mais por eliminar. E o problema da história é que o TSE criou um precedente nas últimas eleições, criado pelo Alexandre, que você podia derrubar perfil de candidato à torta e à direita. Então, por mais que as acusações sejam graves e bem fundamentadas, ao que me parece, sim, me parece que o Pablo, ao que eu vi, violou mesmo a lei eleitoral, e ele pode ter a eleição, inclusive, cassada, o que seria um problemaço, porque você tem alguém que viola a lei e os tribunais caçando a decisão do povo. É um horror, uma desgraça. Mas você não pode tomar uma decisão dessa, eliminar e censurar o cara, ou seja, censura nem pensar. Mas o culpado pela censura ter se normalizado é justamente o Alexandre, do qual o Marçal não quis falar de jeito nenhum. Deixando claro, ele arregou na entrevista comigo para não falar do Alexandre. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E aí depois eu fui saber que o presidente do partido Marçal, que não é só o presidente do partido Marçal, é o cara que bancou e garantiu a candidatura do Marçal, é ligado ao Alexandre e ao Temer a ponto de tirar a onda dizendo que tem acesso antecipado às decisões do Alexandre. Tem áudio do cara? Não vou botar o áudio aqui no programa porque o áudio é ruim. Mas leiam, procurem. Notícia do Paulo Capelli no Metrópole, muito bem dada. Então eu não vou nem entrar nas questões do PCC aqui. Não vou entrar. Eu acho curioso que o Alexandre e o PCC tenham um ponto de convergência que, por outro lado, está ligado ao Pablo Marçal, que não quer falar do próprio Alexandre. Eu acho... Eu gostaria de fazer essas perguntas numa entrevista. Mas o cara só quer ser entrevistado pelo camarote, pela vaca da Globo News, que é mole. A Inigo cai na burrice de fazer pergunta sobre o Cariani. A Inigo é muito burro. Ah, mas Paulo, ele disse que não conhece o cara do avalanche direito. Será? O cara que brigou com a executiva toda para garantir a candidatura dele? Que agora está puto dizendo aos quatro cantos que foi traído pelo Marçal? E tem até um ponto interessante nisso, porque ser traído, apesar do cara ser possivelmente um bandido, até entre os bandidos normalmente há honra. Você quer ver uma coisa que todo mundo fala do Arthur Lira? E até do Valdemar. O Valdemar tem essa reputação também. Esses caras têm palavra. Então, óbvio que não são pessoas boas, mas têm palavra. Há honra entre os ladrões. E o cara está se sentindo traído. E, ó, Paulo, o Valdemar, já que você está falando do Valdemar, e se fosse o Valdemar? Vocês acham que se fosse o Valdemar, eu não ia estar cobrando? Vocês acham que eu não ia cobrar o Bolsonaro? Vocês estão malucos? Há quanto tempo que eu não dou porrada no Valdemar? Quem cobrou mais o Valdemar que eu? O Valdemar deu uma entrevista para mim nos picos, nos isques, eu acho que eu empalei o Valdemar ao vivo no ar. No auge da disputa eleitoral. Você está dando porrada no topo, é meu trabalho. E as pessoas precisam aprender as duas coisas que o Olavo do Carvalho fala. Falava, né? Primeiro, que vocês não podem ter só dois neurônios, o contra e o a favor. Ou seja, você pode até votar no Marçal, mas você deve ter espírito crítico. Você deve ter desconfiança de quem ele é. Você deve querer que a imprensa revele as informações sobre ele. E eu digo para vocês, a minha avaliação, todo o comportamento dele é de um con artist, um picareta, um golpista profissional. Eu não sei se é, mas se comporta como. E eu digo isso para vocês, assim, eu vou contar até uma história pessoal. A minha mulher adorava, até a semana passada, o Marçal. Ela encheu o meu saco. Vocês sabem como é a capacidade que mulher tem de encher o saco? Ela encheu o meu saco para entrevistar o Marçal. E ela que chamou a minha atenção para ele como fenômeno, em primeiro lugar. Depois que ela viu a forma... Eu mostrei as conversas que eu estava tendo. Depois que ela viu a forma que o cara lidava comigo, de um jeito, e era outro completamente nas redes sociais, ela ficou extremamente decepcionada. Porque ela viu o sujeito ser duas caras. Dizendo, por exemplo, que eu tinha armado uma arapuca. Publicamente ele falou, armou uma arapuca. Mas em privado, no mesmo dia, junto, na mesma hora, ele estava me chamando de herói. Agradecendo pela minha luta. E ainda me agradeceu especificamente pela sinceridade com ele o tempo inteiro. No privado. Então o cara te diz que você está armando uma arapuca, te esculhamba publicamente, finge que não conhece seu nome, não sei o quê. E no privado, está trocando ideia, te chamando de herói, agradecendo a tua luta e agradecendo pela sinceridade. Quem é o verdadeiro Pablo Marçal? E eu me ofereci para divulgar as conversas. Aí eu falo, Pablo, posso divulgar as conversas da gente para o público saber? O que o cara faz? Muda a configuração do WhatsApp para apagar as conversas. O que não adiantou nada, porque eu tenho print e tudo. E está aqui para você, Pablo, ainda. Se você me autorizar, eu divulgo. Por favor. Não vai arregar de novo. Igual arregou da entrevista. O que é isso, gente? Que pessoa é essa que morre de medo da verdade? Eu topo ser entrevistado, eu topo divulgar meus prints, se eu debati com todo mundo no Brasil, eu topei todos os debates para o qual me chamaram. Toda porra toda que todo mundo quis. Porque eu sou eu. Eu sei quem eu sou e eu sou eu. Ame ou me odeia, não tem problema. Quem tem que me amar é a minha mulher. E eu torço muito para as minhas filhas. Mas esse comportamento... Ontem eu falei no telefone... Ao telefone, não é se deu certo. Falei ao telefone com um pastor muito conhecido no Brasil. Eu não vou dar o nome dele aqui, mas vocês podem imaginar quem é. E aí ele estava me contando que o Marçal tretou com ele e colocou até a mulher do pastor no meio. Inventou mentira de que ela ia fazer negócio nos Estados Unidos, tratamento por causa dele, por causa do mal que ele fazia para ela, etc. Sabendo que estava mentindo. Aí depois passou um tempo e o cara disse que queria pedir desculpa porque pegou muito mal na comunidade evangélica. Mas que queria fazer esse pedido de desculpa em uma live. O pastor falou... Se você pedir desculpa, está pedindo desculpa. Acabou, encerrado o assunto. Não, não, eu quero fazer numa live. E me desculpem, isso é muito oportunismo. Isso é o oposto que prega o cristianismo. O cristianismo... Ah, as coisas que fez no Rio Grande do Sul que o cristianismo diz que o que sua mão direita fizer a sua esquerda não deve saber. Caridade propagada é caridade inválida para o cristianismo. E essas posturas de ser um publicamente e ser outro privadamente... Olha, eu digo para vocês... Graças a Deus. Eu tive o privilégio, né? Eu tenho o privilégio de conhecer e ter lidado mais com o Trump do que com o Bolsonaro. Minha relação era mais próxima, né? Eu tive mais oportunidade e proximidade de lidar com o Trump do que com o Bolsonaro. mas também bastante com o Bolsonaro. E uma coisa... Você pode perguntar o Rica Perroni. O Rica Perroni diz isso numa entrevista. Ele fala assim... Cara... A gente está acostumado a entrevistar o cara e o cara ser um fora da câmera e o outro dentro da câmera. O Bolsonaro é o mesmo. É o mesmo cara. Não tem mudança de personagem. A gente chega com o Bolsonaro em ambientes sociais. É o mesmo cara. Todo mundo fala isso. Não é um show. Não é para aparecer. O Trump é a mesma coisa. Você acha que aquele cara engraçado... Cara... As reuniões com o Trump são as coisas mais engraçadas do mundo, cara. Parecia que eu estava no episódio O Aprendiz. Pô... Negociar com o Trump, cara... Ele é tão duro quanto ele diz que ele é. Eu acho que não tem outro brasileiro que tenha negociado três contratos com o Trump. Então... Isso é personalidade. Isso é gente autêntica. E eu gosto de gente autêntica. Eu procuro ser autêntico. As pessoas me encontram na rua e falam... Paulo... Você é igualzinho no teu programa. Até as palavras você fala. Eu falo... Pô... Mas é porque eu sou um só. Dá trabalho ser muitos. Segunda coisa que o Olavo falava que o brasileiro precisa recobrar é o senso das proporções. Precisa ter senso das proporções das coisas. Por exemplo... A derrubada de uma rede de um candidato que cometeu o crime eleitoral ela não é a mesma coisa que censurar, por exemplo, um perfil de um jornalista que está te criticando, uma autoridade governamental. Você tem a mesma natureza da censura, mas você tem proporções totalmente diferentes. E por que eu devo, sou cobrado e me posiciono de cobrar, de ter uma postura em relação à censura do Pablo Marçal, mas o Pablo Marçal não é cobrado pelos seus eleitores de ter uma postura em relação à minha censura. Ou a do Constantino. Ou a do Allan. Ou a da Ludmilla. Ou a do Homero Marquesi. Por que o eleitor não cobre o passapano? Falta de senso das proporções. E certamente ter censurado não é a mesma coisa que você tomar uma facada ou um tiro de um sniper. Como disse o próprio Pablo. Está aí a postagem dele. Bolsonaro tomando a facada em Minas. O Trump tomando o tiro na Pensilvânia e o Marçal censurado. É um oportunismo tão grande que falta senso do ridículo. E aí você vai vendo essas atitudes e eu falo pô, eu sou curioso se o Marçal é um golpista ou é um cara marqueteiro que tem boas intenções. Eu vejo esse tipo de coisa e falo isso é comportamento de golpista. todas essas coisas. O Valdemar tem uma aliança de novos senso das proporções. Se o Valdemar faz uma aliança negativa que a gente não gosta com o MDB isso não é a mesma coisa que o presidente do partido do cara andando em jatinho com outro PCC. Da mesma forma que eu questionei o Flávio Dino recebendo líder do tráfico de drogas lá ou melhor o secretário do Flávio Dino não foi o Flávio Dino eu tenho que questionar esse tipo de coisa. O cara o cara que tinha carro que andava com carro bancado por quadrilha de golpista ou o presidente do partido se gabando de saber as decisões do Moraes de ter ser garantido pelo Temer aí volta o Tico e o Teco contra ou a favor. Ah, então, Paulo você é contra o Marçal e você é a favor do Nunes está apoiando o Nunes eu falei que mané Nunes meu filho eu fui o primeiro a criticar o apoio do Bolsonaro ao Nunes você está doido eu fui eu que falei antes do Ricardo Salles falar muito bem dito acho que ontem no Braddock Show fui eu que falei sobre o Rodrigo Garcia o coordenador do programa de governo sei lá lá do Nunes ser muito ligado ao Dória e amigo íntimo ênfase aqui íntimo do Alexandre Moraes mais íntimo que o Frota eu falei agora como disse o Cláudio Dantas ontem também muito bem o sistema nunca tem um candidato o sistema tem vários candidatos e eu chamei o Nunes para uma entrevista e ele aceitou aliás hoje o assessor de imprensa disse falou que a data da entrevista com o Nunes vai ser dada hoje ele sabe que eu vou perguntar sobre esse tipo de coisa inclusive sobre o Alexandre inclusive sobre o Rodrigo Garcia e se ele correr eu vou chamar de arregão igual tchau tchau